oi pessoal tudo bem hoje olha o que que a gente vai fazer massinha de sorvete de unicórnio olha como ele faz o que é isso é o cabelinho dele e esse é o cabelo dele vamos ver o que vem olha só que lindo pessoal pessoal e no cabelo também tem unicórnio você gosta de unicórnio não gosto de dinossauro não é mamãe e de macaco também gosto de dinossauro e de macaco como é que o macaco faz como é que você gosta de unicórnio eu vou levar isso pra mim não levanta levanta olha só olha olha o braço dele ó olha deixa eu ver agora você quiser vai vai vou abrir o que que veio ó uma faca sem ponta uma faca pessoal uma faca sem ponto o que mais que veio ó veio três potinhos de sorvete uma colherinha e um moldinho para a gente fazer a gente por aqui embaixo para fazer o sorvete não quer mais ó só um misto com isso com uma faca sem ponta que mais que veio aí helena isso massinhas de que cor essa azul blu e essa roxo e essa colorida olha que linda essa vozinha legal né agora ó a gente tem que fazer um sorvete não tem que fazer um sorvete não tem que encaixar aqui agora vamos fazer então um sorvete de que tem esse azul pode ser pode só foi lá foi aqui ó aqui é aí foi aí foi colocar tudo vai por tudo agora a gente tem que pôr esse aqui ó foi aqui ó aí agora perto calma vamos por aqui o potinho macho aqui ó agora tá agora tá agora tá na hora de apertar olha olha só ela que linda agora eu tenho que cortar corta corta cortou sim agora vamos arrumar aqui sorvete ó ó não mas a gente arruma assim ó arrumar aqui ó assim fazendo a volta né aham tá virando sorvete uau que lindo sorvete que você fez helena agora vou fazer mais um bom vamos 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 fazer um de que cor roxo roxo nesse aqui sim e depois a gente vai decorar e eu coloco o roxo vai por o roxo vou fazer uma minhoca vou fazer uma minhoca bem aqui vamos mudar agora aqui o molde aqui ó embaixo ó vamos fazer um de estrela agora ó a gente fez de florzinha agora a gente vai fazer de estrela pronto uma minhoca vai pronto põe lá então agora põe lá minhoca aqui a minhoca é mas porque tem que mas porque vai misturar com o azul não vai misturar o azul já saiu aqui ó vamos fazer agora vamos fazer agora outro preparada não não tá preparada sim agora tem o azul já e aí vamos lá montar agora vem vamos fazer aqui ó né Tem um azul junto Tem o que? Azulzinho Mas ficou bonito Olha só, são os sorvetes Agora olha só Tem várias coisinhas aqui pra gente fazer Tem morango Eu quero fazer morango Olha que lindo, tem unicórnio Chifre de unicórnio Nuvem Cereja Qual que você quer fazer? Você sabe o que? Morango Com essa Com essa aqui? Vamos pegar um pouquinho dela Pra fazer um morango Vamos por aqui Morango O que? Morango Vamos tirar o morango O morango O meu ficou pronto Olha só que lindo Olha lá, Helena E agora só falta Põe lá, decora lá o sorvete Põe lá no sorvete Vamos fazer agora aqui Vou colocar no azul Vou colocar no azul Vamos fazer um arco-íris todo colorido Olha que lindo que vai ficar, Helena Se a gente fizer aqui Vou colocar aqui Vou por aí? Vou colocar no azul Coloquei no azul, tá bom? Acabou Acabou Obrigada Vou ficar bem perto Olha só esse, Helena Deixa eu ver O que é isso? Um arco-íris colorido Um arco-íris colorido Vamos por aqui Vamos fazer um colorido agora, Helena? Sim A gente põe aqui na casquinha Então, agora Vamos? Sim Olha lá E eu coloco isso Acabou, mãe? Acabou? Acho que vou fazer uma minhoca Eu consigo colocar, mãe Então põe aí E eu aperto Vamos mudar aqui, ó Vamos mudar agora Vamos fazer esse aqui, ó Tá? Vai lá Aperta, Helena Você que vai apertar Ou eu vou apertar? Eu vou Você? Então vai, ó Espera Vamos encaixar Um, dois, três E já Eu consigo Eu vou cortar Corto Corto Cortou Agora vamos arrumar aqui, ó Eu cortei sozinha, mãe Cortou sozinha Parabéns, pai, Helena Eu vou apertar Parabéns pra Helena Olha o que a Helena me fez Tcharam Olha só que lindo da Helena Agora Uau Agora dá pra fazer, sabe o que? Aqui Ó Tem mais coisa aqui Vamos fazer o unicórnio Olha o chifre do unicórnio O chifre? Vamos achar o chifre Eu tinha achado o chifre Aqui Não, não é chifre Aqui o chifre É o chifre ou é o cocô? Eu acho que é um totô Eu acho que é um totô, Helena Deixa eu ver Depois eu vou descobrir Vai o que? Descobrir Deixa eu ver Vamos ver Você que vai dizer o que que é Deixa eu ver O que que é isso, Helena? Um totô Um totôzinho Decora lá com o totôzinho Aqui Esse aí Ficaram prontos Ficaram prontos? Tem mais aqui, ó Dá pra fazer mais coração, ó Olha que lindo Ai, um coração mais bom Dá pra fazer um monte de coisa, Helena Um monte Vou colocar nesse Será que só tem um? Olha o que é isso Municórnio Que lindo Ele é bem fofinho Ele é bem fofinho, né? Você gostou, Helena? Vamos mandar um beijo pro pessoal Adorando a Laurinha É muito legal, né? Posso fazer um sorvete? Então vamos fazer um sorvete agora Vamos mandar um beijo pro pessoal Pessoal, ó É muito importante A Laurinha que ganhou esse brinquedo E comprou, escolheu Mas ela dividiu com a irmã Porque a irmã nunca tinha aberto sozinha Um brinquedo assim, né, filha? De massinha, né? É, viu que legal? Ele é negro agora, né? Então manda um beijo Manda um beijo Ó Manda um beijo 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 Manda um beijo